Veja na edição de hoje, é amanhã o baile de gala do CTC. De olho nos crimes eleitorais, CRPO realiza ações até domingo. Um lugar no vale com Alício de Assunção. As frases que marcaram a semana aqui no Informativo Notícias. E ainda o comentário do advogado Ney Santos Arruda e a agenda com o jornalista Rodrigo Nascimento. Agora no Informativo Notícias desta sexta-feira, dia 5 de outubro. Olá, ocorre amanhã o tradicional baile de debutantes do Clube Tiro e Caça. O coordenador de marketing e eventos do CTC, Jefferson Oliveira, fala sobre os detalhes para a grande noite. O baile mais glamuroso da cidade ocorre neste sábado, dia 6 de outubro, no Clube Tiro e Caça. 24 meninas serão apresentadas à sociedade em um evento de gala e que promete muitas surpresas. Serão 20 debutantes de lajado, duas de estrela e duas de encantado. Para isso, uma grande equipe trabalha nos bastidores. Mais uma edição do baile de debutantes do Clube Tiro e Caça. E este ano não podia ser diferente, né? Temos 24 meninas que estão se preparando já há mais de dois meses, se preparando para essa grande noite que acontece nesta semana, sábado, dia 6 de outubro, então, o grande baile de debutantes do Clube Tiro e Caça 2012. E essa preparação, como elas se prepararam durante esse período até chegar o dia do baile? Bom, o Clube Tiro e Caça tem, dentro da sua tradição dos bailes de debutantes, sempre fazer uma programação bastante extensa, né? Em prol também, é uma forma de uma contrapartida com os patrocinadores deste evento. Várias ações que, então, possibilitam elas a aprender algumas coisas. Serem, então, preparadas para que, nesse dia, elas estejam bem vistosas e sejam bem apresentadas à sociedade. Elas já participaram de muitas ações. Visitas a empresas, né? De alguns dos patrocinadores. Curso de maquiagem, curso de postura, estética. Também tiveram alguns momentos que aprenderam sobre moda, sobre beleza. Enfim, são N ações que elas participam em prol, justamente, dessa preparação toda para que elas ingressem de uma forma bem segura na sociedade, né? Para quem vai participar do baile, há uma orientação importante para a aquisição dos ingressos. Os associados não pagam, mas devem retirar o convite no clube. Para o público, em geral, tem desconto na compra antecipada. Ainda temos ingressos à venda. Associado do Clube Tiricaça não paga ingresso, né? Só que ele tem que, obrigatoriamente, retirar esse ingresso aqui na administração do clube. Em função dele ser nominal, a gente faz toda uma consulta no sistema, né? Para que ele tenha essa vantagem, né? De usar do ingresso gratuito. Caso contrário, ele não retire esse ingresso antecipado, ele tem um custo na noite, mesmo ele estando em dia, estando tudo correto com o clube, ele vai ter um custo de 20 reais esse ingresso. Para quem não é associado do Clube Tiricaça, o ingresso antecipado, 50 reais, e na noite, 60 reais. Para quem ainda deseja adquirir mesas, nós temos ainda cerca de 10 mesas no mezanino, que é a parte do segundo piso ali do Salão Panorâmico, do Salão Social, aliás, no valor de 480 reais, disponibilidade para três casais ou seis pessoas individuais. Na última edição do baile de debutantes do CTC, participaram em torno de 2 mil pessoas. Em 2012, a expectativa é que um público de 2.500 a 2.700 pessoas aproveitem esta grande noite de glamour e tradição. O baile mais glamouroso aqui da região do Vale do Taquarim e vem crescendo a cada ano. A gente tem tentado fazer o possível e o impossível para que ele se torne cada vez mais atrativo, para que traga cada vez mais meninas e também cada vez mais público para este baile. Fica aqui o nosso convite para que todos os que estão nos vendo a partir de agora possam vir e participar deste grande evento, como a gente já falou. É o evento mais glamouroso do ano, o mais aguardado também. Então, vista a sua roupa social, vista o seu traje de gala e venha participar do baile de debutantes do Clube Tiricaça, que este ano promete muita surpresa. As famílias dos bairros Santo André e Centenário serão beneficiadas com a instalação de academias ao ar livre. Financiada com recursos da União, oriundos do Índice de Gestão Decentralizada, IGD, a melhoria é fruto de projeto encaminhado ao governo federal pela Prefeitura de Lajado através da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Serão destinados R$ 33 mil para a instalação das duas academias, compostas de cinco equipamentos e semelhantes à que foi instalada recentemente no Parque dos Dique. No bairro Santo André, a academia será instalada ao lado do Projeto Vida e, no Centenário, os equipamentos serão dispostos junto à pracinha situada ao lado do campo de futebol Ouro Verde. Policiais Militares do Comando Regional de Polícia Ostensiva, o CRPO, realizam até domingo uma série de ações com o objetivo de coibir crimes eleitorais. Policiais Militares do Comando Regional de Polícia Ostensiva, o CRPO, iniciaram na noite de quarta-feira uma série de ações que terão como objetivo, até o domingo, de coibir crimes eleitorais. Cidades como Forquetinha, Canudos do Vale, Sério e outras foram alvos de fiscalizações de trânsito, abordagens de pessoas e veículos suspeitos e outras ações. O trabalho foi coordenado pela Agência Regional de Inteligência do CRPO, que fez varreduras em áreas de denúncia de compras de votos, distribuição de ranchos e outros delitos. Conforme o comandante regional da Brigada Militar, Coronel Antônio Escussel, a preocupação é com algumas localidades da região. Foram levantadas informações nas últimas semanas, que agora estão sendo checadas. Nossa discussão é que todos os nossos municípios possam fortalecer uma proposta de saúde mental, com cuidado, próximo da família e da comunidade, para aquelas pessoas que necessitam buscar recursos de atendimento em saúde mental. Agradecemos a todas as delegações que vieram aqui no nosso 28º EICOM. Foi um evento muito bom, o final de semana foi muito proveitoso, e que todos saíram daqui satisfeitos e provavelmente vão voltar aqui de novo na nossa região, porque tem muita coisa boa também aqui, que foi oferecida às delegações. Queremos realmente valorizar a pessoa idosa, terceira idade, com muita dignidade e louvor a Deus pelos longos anos de vida que Deus concede. As pessoas que zelam e cuidam da saúde, e por sua vez também dão um testemunho muito bonito, de que vale a pena viver a alegria, não só da juventude, mas da juventude acumulada nos seus 80, 90 ou até mais anos. É preciso ver o anjo da guarda para acreditar nele? Como é que tu acredita no anjo da guarda? Bom, eu acho que não precisa ver para acreditar que ele existe, é só ter fé nele, assim, acreditar. Como é que tu sente o anjo da guarda no teu dia a dia, assim? Eu não sei muito bem explicar, é que é tipo sinto que ele está perto. E veja a seguir o Lugar no Vale com a Alice de Assunção. Clínica Dr. Bruno Pivato Proctologia Videolaparoscopia Cirurgia do Aparelho Digestivo Endoscopia E Colonoscopia Clínica Dr. Bruno Pivato No Centro Clínico de Estrela Sala 303 Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente Porque o melhor sorriso deve ser o seu. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho Número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas Educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Dê um presente para o seu filho O futuro Colégio Melinho Enlajeado Tem roupa pra você Um terno pro papai É o estilo da mamãe Essa loja é demais Mas onde é que você vai? Nas lojas Delay As lojas Delay liquidam todo inverno Descontos de até 50% à vista Ou em 10 vezes pelo preço da etiqueta Satisfaça os sonhos do seu pai Com presentes das lojas Delay Em Estrela, Langiruteutor e Santa Cruz do Sul Ah, e não esqueça de ir no Delay Mas onde é que você vai? Lojas Delay E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri